Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea, e quero começar pedindo o teu apoio. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Precisamos do teu apoio. Inscreva-se e dê o gostei nos vídeos. Se você gostar, dê o gostei, ele é importante, como a gente vem falando. Uma pergunta. O que a Globo fez de bom, definitivamente, concretamente, para a tua vida, trabalhador e trabalhadora? Vamos lá, diz pra mim. O que a Globo fez de bom pra você? Vocês devem ter acompanhado, porque a Globo está dentro de nossas casas, infelizmente, que ela vinha batendo no governo Bolsonaro há mais de um mês. E depois de uma reunião com Paulo Toné, o lobista-chefe da Rede Globo, lá no Planalto, a Globo resolveu entrar na campanha a favor da reforma da Previdência, para ferrar você, trabalhador. Existe um cálculo, uma fórmula quase matemática, para você, trabalhador e trabalhadora, pensarem. Toda vez que a Globo estiver de um lado de algo, vocês têm que estar do outro lado. Isso é matemática. Vou repetir. Quando a Globo estiver de um lado, o trabalhador tem que estar do outro, porque a Globo nunca, em nenhum momento, defendeu interesses do povo brasileiro. Em nenhum momento. Pega a história da Rede Globo de 1965 até hoje e veja o que a Globo defendeu. Principalmente no Jornal Nacional. Tem os programas lindos de entretenimento para embalar bovinos. Tem programas maravilhosos de novelas para embalar bovinos. Mas para ajudar o povo, concretamente, a Globo não tem um único programa. Me diz aqui no debate, no canal, para te discutir. E agora resolveu entrar com o poder que tem, ainda, de influenciar a sociedade brasileira. Resolveu, depois de ser paga, entrar na campanha em favor da reforma da Previdência. Viram isso? Ontem, no Jornal Nacional, nós colocamos o link de um outro canal citado pelo Paulo Henrique Amorim aqui na descrição desse vídeo de hoje. Entra lá para você ver uma matéria muito boa de um outro canal, que eu vou até me inscrever, porque eu não conhecia. Um professor explicando, de forma muito simples, como a Globo vai enganar o povo brasileiro, mais uma vez, para aprovar, ajudar o governo a aprovar a reforma da Previdência, que vai empobrecer ainda mais você, trabalhador, e você, trabalhadora. É muito importante que você veja isso. A Globo manipula o povo em troca de milhões de reais em anúncios. O sistema Globo ainda vive muito dessa grana que vem de você, que é um dinheiro público, que vem do governo. Na matéria de ontem, no Jornal Nacional, a Renata, a apresentadora, ela diz que a maioria da sociedade brasileira apoia a reforma da Previdência, baseada numa pesquisa encomendada pela Indústria Brasileira, Confederação da Indústria Brasileira, encomendou uma pesquisa ao Ibope, e lá no Ibope, nessa pesquisa, segundo a Renata, segundo o Jornal Nacional, da Rede Globo, a maioria do povo brasileiro apoia a reforma da Previdência. Se você entrar nos gráficos da própria pesquisa, você vai ver que apenas 6% das pessoas que foram entrevistadas conhecem para valer a reforma da Previdência. Então, como eu posso apoiar algo se eu não conheço? Entre lá no link para você ver o vídeo do professor. Vamos debater aqui no canal. E tem outro ponto importante. A Jandira Feghali, numa nova visita do Paulo Guedes e do Rogério Marinho, que é o relator da reforma da Previdência lá no Congresso, a Jandira Feghali, do PC do Rio de Janeiro, fez perguntas que eles não conseguem responder. Está tudo aqui na matéria que eu coloquei o link. Vamos debater, sem xingamentos. Muito obrigado e um grande abraço.